Música Como um filho de Deus, o que você está aqui, você é o Peter na sua família. Você será o Peter naquela família. Ou descobrir a luz para a família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus disse, amém. Bênh você em sua família. Bênh você em sua família. Você ouvir a palavra de Deus, você se tornará a palavra em sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu sou um cario de Deus. Eu descobri a luz para a família. Eu sou um cario de Deus. Diga, eu sou um cario de Deus. Eu sou um cario de Deus. Em nome de Jesus. O que eu perco, eu perco em céu. 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 Eu perco em nome de Jesus. Eu perco em nome de Jesus. Diga, eu perco em nome de Jesus. Jesus disse, amém. O que eu perco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele disse que eu vou dar o clube do Senhor. O que significa que você desculpe o seu destino e a sua família? Peu-se receber aquele clube. Receber aquele clube. Peu-se receber aquele clube. Peu-se receber aquele clube. Peu-se receber aquele clube. Receber aquele clube. Peu-se receber aquele clube. Receber aquele clube. Go and end poverty. Witchcrafty. Get the keys. Disappointment. When Jesus pronounced those words upon Peter's life, he became the rock. Go and unlock your family. Go and unlock your family. Your relationship. Your promotion. Go and unlock them. Get the keys. Get the keys. Get the keys. Get the keys. Receive the keys. Get the keys. Receive the keys. Get the keys. Come on. Get the keys. Come on. Get the keys. Are you there? Are you there? Are you there? O que é disturbing sua família Disturbing sua carreira Sua filha Sua trabalha Come on, essa é a chave Go and unlock it Go and unlock it Go and unlock it Go and unlock it Unlock yourself out of that bondage Out of that shrine Out of your village Out of your family house Out of your village 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 Out of poverty Out of failure Out of sickness Out of family cares Out of loss This is what we are here for Unlock yourself out of poverty Out of premature death Witchcraft You always find yourself in the village The family house That is limitation That is stagnation Unlock it and come out 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 Aqui é a chave Aqui é a chave Esse problema Esse problema Você está se escutado Por a natureza Por aquele covenante Esse chulaino em sua família Esse espírito que matou as pessoas Esse covenante Aqui é a chave Come out Out of poverty Out of failure Out of rejection Out of limitation Out of sickness Out of amriques In the name of Jesus 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 Come out of that in the name of Jesus Come this side You say you are a giant Come on Come this side Are you there? This is a very short prayer But very helpful And very powerful Can I see you Unlocking What has been locked spiritually Before you come to this life Someone made a mistake On your behalf We are here to collect that mistake In the name of Jesus Jesus said Blessed are you I will give you the keys Of the kingdom of God To do what? He said Whatever you lose here Will be lost in heaven Whatever you bind here Will be bound in heaven In the name of Jesus Say I lose my career I lose my children I lose my company I lose my destiny In the name of Jesus Lose them Lose them Lose them Lose them Lose them Lose them In the name of Jesus Listen Whatever The enemy is keeping Or they have kept A place where you cannot reach Physically Right now The one who said I will give you the keys Jesus is heading to that water He is heading to that slimy He is reaching your village now To take you out of that village To take you out of that village To take you out of that poverty To take you out of that failure Out of that sickness Out of that poverty Out of disappointment Jesus is reaching your village Your family house He is reaching there In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus Walk out of that bondage Walk out 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 of that bondage 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 Jesus está indo para a sua cidade para retirar seu nome o que eles estão usando para você para você para limitar sua vida ou para você aflitar o Espírito de Deus está chegando lá para recolher o erro que foi feito antes Ele está lá Ele está lá Você está fora daquela bondade 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 Em Jesus' nome Você está fora daquela bondade Você está fora daquela bondade Você está holding as leis as leis as leis as leis as leis as leis para bloquear o mal para não ver você novamente em Jesus' nome say, você nunca será abençado until Jesus Christ comes in Jesus' nome em 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 Jesus' nome amen as we are going higher and higher as Promise TV that is your life that is your life that is your life too you too you go higher you are a problem solver in your family in Jesus' name amen thank you remember that you are a covenant child keep on confessing that one so that you paralyze that evil are claiming you to be their properties no we are not we are not there we are here in Jesus amen I soak with the blood of Jesus your vehicle with the blood of Jesus your house with the blood of Jesus and I cover you with the fall of the Holy Ghost in Jesus Christ's name amen God bless you Forge Cup Ministries is a Bible based church our mission is to bring people to Jesus Christ God's word is above all things it's sharper than any double-edged sword penetrating to your soul and your spirit welcome the Holy Spirit and open your heart as you make God's word the standard for your life Promise TV bringing people to Jesus Christ